Tá, porque aí os caras são direitadas e a gente já faz da besta era, entendeu? Não, teve mudado, ó. Os caras mandam no estado sim? Manda no grupo, ó. Ah, tem no grupo. Ó. Ó, Liga Cristão, tá vendo? Tipo, ontem a gente ia jogar com o Atlético City, aí os caras foram jogar campeonato. Aí os caras falaram, ó, a gente vai dar o Gabriol, não vai jogar. Ah, entendi, vocês vão morrer nos todos, então. Aí, por isso que a gente jogou, só que ontem os meninos foram jogar lá no... Eu dei sorte, porque os meninos foram jogar lá no Infácio. É, é. Ganharam lá? Ganharam, afinal, eu tô jogando hoje, por isso que a gente não ia conseguir jogar hoje. É, só na final. É, eles são mais bons e fácil hoje. Capada lá? Campo? Tá, do meu time não, eu nem ia ter time pra vir aqui, Ju. Jogar. Aí, Ju, os caras falam no grupo, tá vendo? Não sei, tá, por isso que eu te falei, aí você não quer jogar, mano, você não joga. Então, por exemplo, o jogo de ontem não ia poder jogar hoje, mas você podia ter puxado a passar passado pra aqui, ó. Ah, entendi. Não cuidado com a vida comigo. Oi? Não cuidado com a vida comigo. É, o... É, sábado. Aí, se você quiser... Não, 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 não. É obrigado, se você é... O meu time não está e eu não consigo mudar, vou mudar. Antes pra jogo pode, não pode adiar, entendeu? Olha aí, empataram o jogo, mano. Aí foram buscar o resultado, 2x2. Ele vai ter um cabão! Ele vai ter um cabão! Ele vai ter um cabão! Pega aí, professor! Pega um cabão, caralho! Eu não vi, meu. Eu não vi, velho. Eu não sei se você está conversando aqui. Ô, Gil. Então, mano. Quem fez uma ruma, cara? Eu estou. O tipo, o Hermin, tá? Ah, eles trabalham. O dia que eles têm que trabalhar nozinho, eles avisam e não jogam. O dia que eles têm é que eles jogam o campeonato direto, né? Tem bastante gatinho fazenda, ouro branco. Vocês jogaram na ouro branco? Não, não, não. Os caras... Vai ter um de milho agora, parece, né? Então, os caras fazem o dia inteiro. É, o dia inteiro, faz um torneio o dia inteiro. Aí pode ser de sábado, de por ano. Os caras, olha, os caras podem, não vai jogar. Você entendeu? O Moema de Neves, é um clube. Um tapete lá, mano. Ah, nós vamos lá. É o que é brilhante da cidade ali. Tem o Carantão ali. Parece uma lembrança que está me ensinando. Será que eu vou mostrar para vocês? Tem o Moema negra. Tem o Moema preto e branco da época. Os caras, Ju, os caras estão tendo campeonato lá, entendeu? É? E... Oh, qual que está saindo? Não. Não dá nada, não. Que legal. Aí os caras deram o W1 para o Moema. Oi? O Moema de Neves, é bom? Aí os caras estão dando o W1, entendeu? Acabou esse final de semana. Como é que eles voltam a jogar? Como eu estou pensando, mano, eu fui lá com vocês já. O cara ainda estava tudo junto com os times. O senhor jogava com vocês já. Eu tinha tudo junto. Sim. Parece uma lembrança desses 16 anos atrás. Sim, que legal, mano. 100 ou 7 anos atrás. É um lugar que você chega assim, você dá uma rua morta, cai no clube lá, né? É, é. Aí você entra assim e tal. Aí tem um campo aqui. Aqui na parte de cima, assim, tem um negócio fechado, né? Cara, eu acho que é. Porque lá tem dois clubes. O Neves e o Moema. Eu conheço o Moema. Depois eu vou mostrar para você. Eu tenho a foto. Até salvei a foto. Aquelas fotos do nosso time perdi tudo, cara. Eu não tinha uma passa no celular meu. Eu gostava. Eu gostava. Toda vez que eu tirava, eu guardava uma passa, sabe? Acabou o jogo. Só que aí eu perdi tudo, meu irmão. Doi. Sim.